Se você está pensando em comprar um celular LeEco, chegou o lugar certo. Eu estou aqui com o modelo em mãos para falar a fundo sobre essa marca que, meu Deus, faz uma confusão imensa na hora de lançar novos modelos. Se você gostar do LePro 3 Elite ou qualquer outro modelo da marca, tem links na descrição. Se você curte importar ou comprar na internet, dá uma olhada no Comparador EscolhaSegura, uma extensão de Google Chrome que compara preços aqui no Brasil, permite criar alertas e testa cupons automaticamente, até mesmo na Gearbest ou Alibaba ou até mesmo o Banggood, que são essas empresas que vendem celulares importados. Se você já está meio ligado no mercado de smartphones importados, já sabe que temos algumas marcas mais conhecidas e mais bem estruturadas, como a Xiaomi e a Huawei, que não só expandiram seus equipamentos para outras regiões, como foram capazes de criar diferenciais e trabalhar nas várias frentes de seus aparelhos. A LeEco, que era uma empresa de mídia antes de começar a fabricar celulares, tem apoio direto do governo e por isso mesmo tem também uma grande estrutura e aparelhos bem interessantes. O LePro 3 Elite já chega, por exemplo, em uma caixa bem acabada e com um estilo que foge do padrão. O aparelho vem com altos plastiquinhos cheios de coisas em chinês, o que mostra que a empresa nem se esforça muito para vender para fora do país. Sabendo que esse modelo que temos em mãos custa 170 dólares em média, o seu acabamento é impecável. Todo em metal, ele tem uns chanfros bem acabados nas laterais, antenas que formam um T parecido com o OnePlus 3T e, claro, uma tela com bordas pretas, que é bastante característico da marca. A traseira é bem clean e de bom gosto, na minha opinião. As curvas nas laterais ajudam na ergonomia. Na frente, temos botões retro iluminados e, putz, essa bodega aqui não tem entrada de fone de ouvido. Caramba, por que eles fazem isso, né? Não faz sentido. Ah, mas pelo menos temos uma capinha. Seguido pelo processo de unboxing, a hora que você liga o celular, é provável que tenha duas surpresas. A primeira é a qualidade da tela IPS de 5.5 polegadas, que por ter esse preto bem preto, dá um contraste bem legal. O segundo é o fato de que o sistema operacional, que é de uma cópia descarada da Apple, tem uma opção em português e não é mal traduzida, não. Daí você fala, porra, esse celular aqui é incrível, hein, Bruno? Não, porque não dá pra baixar Netflix e alguns outros aplicativos por conta da empresa não se importar tanto assim com quem tava fora do país. Mas, se você é desses que baixa o APK e tudo mais, vai poder se aproveitar da configuração dele, que é bem parruda pelo seu preço. Ele tem um Snapdragon 820, 4 ou 6 GB de RAM de boa velocidade, 32 até 128 de armazenamento e, claro, 4.070 mAh de bateria, que deveriam durar mais, mas são sugados por esse processador meio beberrão. Você certamente chega no fim do dia com ele em uns 20%, mas não dá pra exagerar. O lado bom é que esse aparelho aqui tem carregamento rápido, o que ajuda bastante a dar uma carguinha rápida no meio do dia. Eu gostei dos alto-falantes do aparelho, que não são metálicos, e do fato dele aceitar dois cartões de operadora. Afinal, ele também tá habilitado para as nossas redes. Mas nem todos os aparelhos da Reco são assim, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Pra fechar, as câmeras traseiras me surpreenderam em qualidade. O HDR até que funciona, ela tem uma definição bem legal, mas o sistema, o software da câmera, é muito ruim. O botão de trocar a câmera fica lá em cima, e as opções são uma cópia descarada da Apple. E é isso aí, pelo menos é melhor do que os outros chineses da mesma faixa de preço. Basicamente, falta estabilização ótica para filmar com melhor qualidade, e a câmera frontal de 8 megapixels é bem mais ou menos. Resumindo, esse aparelho aqui é bem legal em configuração e construção. Outros youtubers já testaram outros modelos da Le Eco, e sim, o custo-benefício é ótimo. Até mesmo em câmeras eles vão melhor do que a média. Os problemas da marca são o seguinte. Primeiro, ela lança um monte de modelo louco, com nome e corpo parecido, e eles vão saindo de linha e entrando outros, e metade não funciona no 4G aqui no Brasil. O Elite funciona, e a outra metade também funciona. Outra coisa, ele tem uma configuração pior do que o modelo normal, então o Le Pro 3 é melhor do que o Le Pro 3 Elite. Então assim, super confuso. Segundo, a EOI, o sistema operacional da marca, vai receber o Android Nougat agora. Ainda está em fase Alpha, então é meio enrolado ter um software redondinho com esse equipamento aqui. Apesar de, claro, o sistema ser bonito. Por fim, temos o fato de que o software não é exatamente para o mercado ocidental, então Netflix e outros aplicativos podem não rodar, como foi o caso aqui. Agora, se você acha que esses pontos ruins são irrelevantes na hora de pegar um equipamento bem parrudo e bem construído pelo seu preço, corre para o abraço. Eu particularmente gosto da Xiaomi, que entrega modelos consistentes em hardware e software, então eu recomendo eles também, para quem não quer se arriscar tanto. Se você gostou do Le Pro 3 Elite ou gostaria de pegar um modelo Xiaomi, tem dicas de até 200 dólares na descrição. Se você já sabe qual modelo nacional ou importado vai pegar, olha o comparador e escolha segura. E se gostou do vídeo, deixa um like e um comentário, porque ajuda muita gente aqui. E por último, última das coisas que eu vou comentar, se inscreve aqui no canal e no Instagram, porque a gente está soltando muito conteúdo todas as semanas. Então é isso, meus amigos, e até mais!